Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer crescente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração O que você faz com a sua música Que no peito dos desafinados 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 Tchau, tchau.